Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quero agradecer muito a cada joinha que vocês têm deixado sempre para mim e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês seis calanchões de muito fácil cultivo para iniciantes. Para você que não entende nada de suculenta, nunca pegou uma suculenta para cuidar, eu vou mostrar para vocês que essas são muito fáceis, rende bastante, vocês vão ter suculentas maravilhosas. Olha essa daqui pessoal, essa daqui é a Gastones Bunieri. A Gastones Bunieri, ela dá muitas mudinhas na folha, essa, a principal muda dela, dá na ponta, na pontinha da folha, sempre aqui na pontinha da folha, quando ela está no pé, ela dá essa mudinha na ponta, mas se a gente colher a folha dela ou ela ficar muito velha no pé, ela começa a dar essas mudinhas também ao redor de toda a folha. Olha o tanto que deu nessas folhas aqui. Olha só, essa minha, ela sofreu um acidente, a planta, o vaso que estava debaixo de um outro vaso, que estava um vaso pendente, né? Ele soltou e quebrou essas folhas, então eu guardei elas na sombra, elas não pegando sol nenhum. Olha o tanto de mudinha que tem nessas folhas. Veja bem o tanto, essa folha já está até ficando velha, eu vou retirar todas elas e vou plantar para vocês verem. Vou plantar aqui com vocês, para vocês verem o tanto de mudinha. Olha só, e todas com raízes. Tem essas outras aqui também, que são de outras calanchões também, vou mostrar para vocês o vaso dela. Muito fácil, qualquer folhinha que vocês pegarem aí, dá para vocês fazer mudinha. Essa daqui, que gracinha que ela tá, olha, é muito bonitinha, cheia de raízes, uma folhinha estragada, né? E ela achou um jeitinho de soltar mudinhas ainda. São plantas muito comuns, pessoal, mas assim, para quem gosta de suculenta, tá começando agora, é uma ótima opção, porque é muito fácil de cuidar e elas são muito bonitas, muito bonitas. Olha as mudinhas. Essas mudinhas dela, então, eu acho um charme, qualquer lugar elas pegam, sabe? Muito fácil de pegar. Aí eu tenho essas folhas, eu vou retirar todas essas mudinhas hoje, vou replantar. Olha só a raizinha, colorida, ela bem rosinha. Olha que coisa linda. Elas são muito bonitinhas. Eu fiquei com tanta pena no dia que quebrou, porque ela tava tão bonita e tive que retirar essas folhas. Essa aqui, pessoal, é da folhinha, a folhinha dela um pouco menor. Essa folhinha aqui foi retirada desse pé. Olha só como que ela é bonita, né? Nesse vaso aqui tem três tipos diferentes. Já tem vídeo no canal, eu expliquei no dia que eu fiz o replante dela. Esse lado aqui foi feito com uma folhinha, pessoal. Eu ganhei uma folhinha e ela brotou, como vocês estão vendo. Vou ver se eu acho uma folhinha aqui embaixo. Eu vou mostrar pra vocês uma folhinha dela, como que ela brota, olha o tamanho que ela tá. Cresceu bastante. Essa outra tem a folha escura, muito bonita. Aqui tem uma folhinha brotando aqui dentro. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Aí, essa folhinha é um pedaço de folha, na verdade, né? Metade de uma folha já tem quatro mudinhas. Muito fácil, né? Essa daí é daquela que a gente não precisa ter medo de errar, né? Isso aqui é só colocar em cima da terra que ela mesmo já enraíza rapidamente. Ela é muito fácil de cultivar. Olha que gracinha. Eu vou plantar ela também junto com as outras, com essas aqui. Vou colocar todas juntas. Já tô com o substrato preparado aqui pra elas. Essas mudinhas aqui, tava plantada em outro vaso, porém, um vaso com uma terra mais, uma terra mais, é, é, pobre de nutrientes, né? Ela não tava com tantos nutrientes. Mesmo assim, olha que lindeza que elas tão. A folhinha grossa, bem bonitinha. Olha essa aqui, gracinha, já tá enraizando. Ela tá enraizando. Muito bonitinha, totalmente cheia de pluína. Quando ela tá bem pequena, ela tá muito pluína. Eu vou plantar também junto com as outras. Eu vou mostrar mais pra vocês. Essa daqui, pessoal, é muito comum também. E eu acho ela muito bonita. Ela tem uma arte floral tão bonita, ela dura muito tempo. Eu tinha uma que durou mais de dois meses a arte floral dela. É, muito bonita. Tem uma dela, que o pessoal chama de prima rica, né? Que é a Pink Butterfly. A Pink Butterfly, onde tem essas mudinhas, é cor de rosa. Então, é, ela é muito linda. E na minha cidade, eu ainda não vi dela. Não sei se tem por aqui, não. Essas florzinhas, essas mudinhas, essa minha tá tomando bastante sol. Olha a cor que ela tá, bem escura, olha. Até avermelhada nas bordas. Com bastante sol. A outra, no caso, é totalmente rosa. E essa, pessoal, uma outra também. Eu não sei o nome dessa. Mas essa também brota nas pontinhas da folha. Se a gente conseguir uma folhinha dela, a gente já pode garantir que tem mudinha. Essa eu vou plantar num vaso bem grande. Porque eu quero que ela vire uma árvore. Eu tinha uma dela, que eu plantei num vaso grande. E ela ficou com mais de 3 metros de altura. E tomava bastante sol. Ela ficou amarelada. Ela virava as folhas pra baixo. Ela ficou tão bonita. Eu gostava de chamar da minha árvore crocante. Porque as folhinhas dela, bem grossinhas, sabe? É bem durinha. Parecia de plástico. Muito linda. Ela também pega muito fácil. Se a gente plantar ela, por exemplo, num jardim. Que deixa ela cair bastante folha no chão e pegar. Aí ela toma conta do jardim. Aí o seu jardim vai ficar assim. Vai ter que escolher, né? Vai ter que tirar elas. Porque ela toma conta. E eu acho que ela fica bonita quando ela é plantada. Num substrato, assim... Tem que ser bem drenado. Mas, assim, não coloca nutriente demais, não. Deixa ela um pouco estressada, sabe? Que aí ela vai ficando mais enroladinha. Porque se deixar ela muito adubada, ela cresce demais. Ela perde essa característica dela, né? As folhas um pouco amareladas e tal. Eu já vi ela plantada no chão, assim, num lugar bem fresco. Ela não é bonita. Ela só fica bonita assim. Ela é muito linda, as folhinhas dela. Muito fácil de cultivar. E ela fica muito maravilhosa. O tronco dela fica grossinho. Quando ela vai ficando mais velha, né? A minha morreu. Ela foi indo, foi indo. Ela apodreceu e morreu. Mas ela ficou muito tempo. Ela é muito bonita. Todas essas aqui, eu acho todas muito lindas. E são muito comuns. Tem pessoas que não dão muito valor. Falaram, ah, essa daqui pega muito fácil. São plantas que eu nem vou cultivar. Elas nascem sozinhas e vai ficando, né? Mas eu gosto de cultivar elas. Qualquer mudinha que eu pego, eu coloco num vasinho. Eu cuido delas. Não jogo ela fora. Não descarto, não. Eu sempre acho um cantinho pra elas. Até elas encher bastante, né? Essa daqui é a mãe de mil. Que também é outra, rica em mudinhas. Tá cada dia mais bonita, tomando bastante sol. Olha a cor dessa folha. E eu mantenho ela. Quem vem me acompanhando aí sabe que eu coloquei ela nesse vaso pequeno, improvisado. E falei que eu quero deixar ela aqui até ela ficar bem estressadinha, bem lindona. Depois eu vou passar ela pro outro vaso pequeno também. Eu quero um vaso pequeno. Eu quero que ela fique com essa característica. Olha só que linda, né? Aí eu sei adorar essa planta. Nossa, meu Deus. Eu gosto demais dela. Olha por baixo das folhas. Olha a cor, né? O tom dessa... O sol. Agora o inverno. O inverno... É, o inverno ainda não chegou. O outono, né? Olha só. Só do clima mudar um pouquinho, ela já ganhou mais coloração. Ela tava verde, verde no verão. Mesmo tomando sol, ela tava tomando bastante sol. Tá no mesmo lugar. O clima mudou. O outono chegou. E trouxe bastante beleza, né? Olha que linda. Olha por baixo, pessoal. É muito linda, né? Se ela não fosse tão comum, as pessoas valorizavam mais ela, né? Mas ela é muito comum. Mas a beleza dela é tanta que se ela fosse uma planta rara... Já imaginou? Uma planta rara com uma beleza dessa. Seria muito cara, né? Olha que linda essas folhas. Ela tá um espetáculo de linda. As manchinhas. Cada recorte tem uma manchinha. Eu vou mostrar agora pra vocês a terra onde eu vou plantar. E esse substrato tá bem sequinho. Bem assim... Ele não gruda. Esse substrato é muito bom, pessoal. Ele parece que não tem muita coisa no meio, tá vendo? Mas ele é bem soltinho. Soltinho, drena. A gente joga... Coloca água na planta, a água passa rapidamente. Ele tinha outras plantas aqui nessa vasilha, né? Que eu fiz um potinho improvisado, só pra colocar as mudinhas mesmo, até elas crescerem, pra depois ganhar um vaso, né? Então, tinha planta aqui nesse vaso, mas tava maravilhosa. Olha como que ela é. Olha, eu aperto e ela não embola. Tá vendo? Soltinho. Eu sempre compro esse substrato, eu acho ele maravilhoso. Agora eu vou plantar elas e vou retirar das folhas, né? E vou plantar. E depois que eu plantar, eu volto, porque com a mão só não tem jeito. Aí eu volto, pessoal. Aí, pessoal, já coloquei elas aqui. Coloquei todas as mudinhas da Gastones Bunieri. E algumas perdidas que eu achei ali. Coloquei também uma da Iônio Kiwi, que tava bonitinha ali no outro vaso. Coloquei aqui que o substrato tá bem, né? Ele tá bem... Com bastante nutrientes pra elas. Coloquei essa folhinha aqui também. E agora eu vou só aguardar, né, pessoal? E ficar esperando ela crescer. Depois eu mostro pra vocês. E elas ficam bem bonitas. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Mostrar pra vocês as minhas plantinhas. As calanchões fáceis de cuidar, né? E mostrar pra vocês que é muito fácil de cuidar dessas. Pra quem tá iniciando aí. Se vocês gostaram, pessoal, não se esqueçam. Deixem o meu joinha. Comentem aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau.